Você pode ter nascido aqui ou simplesmente ter decidido chamar essa cidade de sua. De qualquer forma, existem certas coisas que fazem o Juiz Florano ser quem ele é. Como, por exemplo, marcar o encontro no pirulito do Parque Alfield. Tu vai cortar caminho por uma galeria e acabar se perdendo. Chamar a Avenida Itamar Franco de independência, porque afinal, essa é a denominação correta. Falar que o certo é a academia e ainda brigar com quem fala errado. Academia é onde você malha. Reclamar do clima em Juiz de Fora e das quatro estações do ano aparecerem em um dia só. Reclamar do transporte público e que Juiz de Fora nunca vai ter metrô. E do trânsito em hora de saída do colégio. Enfim, reclamar do trânsito. Reclamar que Juiz de Fora não tem nada pra fazer. Mas sair todo fim de semana. Comer um torresmo no bigode, um pastel na mexicana e uma bomba na fábrica de doces Brasil. Comer uma pipoca com queijinho no Parque Alfield. E um cigarrete, enquanto pensa com saudade no Guaraná americana da garrafa de vidro. Torcer por times do Rio e de Janeiro. Sentir um alívio quando a TV regional começou a transmitir o Campeonato Carioca. E ainda assim guardar um lugar no coração pra vibrar com as vitórias do Tupi. Descobrir que Juiz de Fora tem um centro histórico. Saber que a primeira hidrelétrica do Brasil está em Juiz de Fora. E sentir orgulho disso. Saber que o painel e os cavalinhos do edifício Clube Juiz de Fora são do Portinari. E sentir orgulho disso. Saber que Juiz de Fora já foi a Manchester Mineira. E sentir orgulho disso. Falar com orgulho que Juiz de Fora é a princesa de Minas. E ter certeza de que Juiz de Fora deveria ser a capital desse estado. É por isso que você pode ter nascido aqui. Ou simplesmente ter decidido chamar essa cidade de sua. Sentir e viver isso tudo é o que faz o Juiz Florano ser quem ele é.